E aí pessoal, o vídeo de hoje no Sobrecapa é o Pop-Up Book, o Ultimate Pop-Up Book do DC Superheroes, feito, desenvolvido pelo Matthew Reinhart. Outro dia me perguntaram, falaram que viram isso daqui em uma das livrarias, FENAC, Cultura, e falaram, pô, mas eu nunca vi aberto, não sei se é legal, e eu ganhei isso daqui de presente já tem um tempo, e é bem bacana, é bem legal, faz tempo que eu não abro, então as vezes os pop-ups não estão 100%, ele tem os pop-ups muito bem feitos, e além disso você tem aqui, mais pop-ups, tá vendo, falando da morte, e ele funciona como se fosse um micro, uma micro historinha em quadrinhos, tá? Lex Luthor tá com a cabeça dele meio grudada aqui, aí. Ele é num universo meio pós-crise, meio desenho da TV, ele mistura, por exemplo, você tem... Ele na verdade é pós-crise, tá? Mas é muito legal, cara, é genial. Você tem milhares de pequenos pop-ups de vários super-heróis do universo DC, Então, Superman, Batman, e do Batman é muito legal, porque... Deixa eu ver... Ah, ele não tá acendendo mais, ele tá sem... Mas o bate-sinal, ele liga, tá? Ele acende. Acho que a bateria do livro deve estar fraca, ou a luz que não tá... Então ele acende o bate-sinal, E você tem, o que eu falei, os mini pop-ups, ó, o Coringa, O Bate-caverna, Não sei se tá dando pra pegar direitinho aí, O Bate-móvel, Muito bacana, Aqui a gente tem o Robin e a Batgirl A Batgirl tá com as pernas tortas aqui Enfim... É bem legal Eu não sei quanto custa, se tá fácil ou não de encontrar Mas é um negócio que eu recomendo bastante É bem divertido Pelo menos eu curto demais esses livros de pop-up Eu acho muito bacana Você tem Mulher Maravilha Vou dar uma aceleradinha, porque senão o vídeo vai ficar gigante Você tem Lanterna Verde, a tropa Kyle, Guy Gardner, Kilowog, Hal Jordan, John Stewart Você tem Darkseid e Apocalypse E você tem uma batalha gigantesca no final E isso, só falando das pop-ups principais, tá Tem várias pop-ups menores nos cantos de página É muito divertido, cara Dá pra passar horas lendo as coisinhas que vêm É bem engraçado, é bem legal É um belo enfeite numa mesinha de centro Eu recomendo E se você curtiu, dá aquele like, compartilha Deixa seu comentário do que você achou Espero que tenha agradado quem pediu aí pra ver como era o livro Não dá pra fazer um vídeo muito mais longo Porque senão fica chato E não deixe de assinar o canal pra saber tudo que rola aqui no Sobrecapa, galera Valeu